Hoje eu vim na prainha a convite da Enseada Turismo para viver uma experiência incrível e gente, vocês não tem noção como vai ser hoje, vai ser sensacional. Vem comigo, vamos ver essa experiência. Iniciei o passeio turístico no Itacaranha Parque que dispõe de um moderno parque aquático com 20 mil metros quadrados, situado a apenas 30 metros do mar. Tem vários toboáguas, piscinas, brinquedos, cascatas e vários outros atrativos para toda a família. Aqui é a primeira parada do passeio na Lagoa do Maceió, que é um encontro do rio com o mar. E eu que não sou boba, vou já aproveitar esse momento e dar um tibum. Vem comigo, aproveitar. Prainha é uma praia brasileira localizada no município de Aquiraz, no Ceará. Está situada na foz do rio Catu e é famosa pelo artesanato local, especialmente a renda. Está localizada a 26 quilômetros de Fortaleza. Fui conhecer as belezas naturais da região da Prainha, no passeio de Bugo. E é uma sensação maravilhosa de liberdade. E você ainda pode escolher se quer com ou sem emoção. É radical. Vale a pena cada minuto nesse paraíso. Poder parar e contemplar a natureza não tem preço. O passeio também conta com o insano natural, durante o percurso do bugue, que te leva a dar um mergulho no rio Catu. Aqui é o centro das rendeiras Luísa Távora, aonde essas rendeiras trabalham e fazem esse artesanato. O equipamento conta com 38 boxes e comercializa uma grande variedade de produtos artesanais. Sabe aquela emoção boa que fica na memória? Isso é mais que emoção. Isso é prainha. Eu sou a enxerada. Eu sou a enxerada. Eu sou a enxerada. Tchau, tchau.